2022 está acabando, mas ainda dá tempo de você conhecer os últimos lançamentos do Fantástico Nacional no campo da fantasia, do horror e da ficção científica. E aí, tudo fantástico com você? Tenho certeza que o ano de 2022 deixou você com vários livros para você ler aí ainda na sua estante, mas nem por isso vou deixar de aumentar ainda mais a sua lista, ainda mais pela qualidade das obras que eu vou mostrar aqui neste vídeo referente ao quadro Lançamentos Fantásticos, que aborda os livros que eu recebi aqui gentilmente enviados pelos escritores, escritores e editores, sempre salientando que eu não li ainda, algumas até li porque são obras referentes a reedições, resgates históricos, mas que sempre tem o propósito de eu mostrar aqui essas obras para você conhecer o que está circulando no Fantástico Nacional. Como eu falei, nesse caso aqui eu vou falar obras de fantasia ou horror e ficção científica do nosso país para você poder conhecer e fica a dica para conhecer ainda esse ano ou então para você adquirir em 2023. O link de todas as obras mencionadas vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou mostrar obras do ontem e do hoje que estão ganhando novas eleitoras, beleza? Para começar, começar aqui, não poderia deixar de começar, conhecer resgate, resgate estoico. Isso aqui é uma obra de peso, um projeto de peso envolvendo o resgate da obra do André Carneiro. E aí já deixo parabéns tanto à VEC Editora, na forma do editor Arthur VEC, quanto também do organizador Silvio Alexandre, um grande especialista na obra do escritor André Carneiro. André Carneiro, que eu já falei aqui no vídeo do Fantástico Cursos, quando estava falando da ficção científica, da primeira onda da ficção científica. Quer lembrar o que é onda da ficção científica? Vou deixar marcado o vídeo aí em cima. Então aqui em Amórquia, Capadura Amórquia, Piscina Livre e outras histórias, como o nome você já está vendo, você tem um apanhado da obra do André Carneiro, quase 500 páginas de meu povo, ilustrada, com vários suprimentos e tudo mais. Ou seja, aqui você tem o resgate dessa obra desse escritor tão fundamental, que, na verdade, eu estou falando aqui que a gente conhece principalmente como ficção científica, mas, na verdade, a obra do André Carneiro acaba atravessando as fronteiras do Fantástico, beleza? Brevemente, só para poder explicar o que nós temos aqui, o Atibaiano André Carneiro teve uma carreira artística literária multifacetada. Foi escritor, poeta, fotógrafo, cineasta, artista plástico, hipnotizador, clínico, entre outras atividades. Vou deixar, inclusive, a live marcada aí que eu conversei com o Arthur VEC sobre esse escritor, tá? Essa edição reúne o chamado Ciclo Libertário, com seus dois romances, A Morte e Piscina Livre, vem como oito contos e três poemas do mesmo universo, um conjunto de narrativas ambientadas no futuro de fortes traços hedonistas, direcionados para satisfação e os prazeres sexuais, sem qualquer restrição moral ou religiosa. Traz ainda o ensaio crítico sobre o autor e sua obra do pesquisador Ramiro Giroldo, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, além de uma biografia com informações nunca apresentadas até então. Lembrando que essa obra foi lançada em celebração em 100 anos, 100 anos do André Carneiro, então fica a dica e parabéns mais uma vez pela VEC Editora, não apenas por esse resgate do passado do Fantástico Nacional, como também na aposta, sempre que a editora faz, na nova geração. Aproveito para dizer também que essa obra vem acompanhada de um livreto do Roberto Suda Causo, organizado, editado pelo Silvio Alexandre e também publicado pela VEC, do Simpósio de Ficção Científica, um evento resgatado, que vai abordar justamente do primeiro evento, hoje a gente tem a CCXP, mas antes de CCXP, lá nos anos 60 você teve, assim, pós-ficção científica, um resgate desse primeiro evento nerd, né? Vamos botar assim, que foi organizado em 1969 e que trouxe ao Brasil, sim, trouxe ao Brasil escritores da época como Arthur C. Clarke, J.G. Ballard, A.I. Van Vogt, Alfred Besser, Damon Knight, Frederick Paul, Harlan Ellison, Philip Joseph Farmer, Robert I. Halen, Roger Comer, entre outros, sim, esse povo todo já esteve no Brasil na primeira edição desse evento aqui. Então fica a dica para você conhecer, para você ver como é que foi esse processo, a história desta obra, a história desse evento tão fundamental do Fantástico aqui, nesse resgate feito pelo Causo e também pelo Silvio Alexandre. Beleza? Deixa eu deixar aqui. Falei do ontem, do Fantástico Nacional, deixe-me falar do hoje. do hoje, trago aqui essa edição de A Vida e as Mortes, de Severino, ou de Dendê, de Ian Fraser. E aí você pode estar vendo aqui umas naves espaciais e tudo mais, e faca, e tudo, beleza? E você fala assim, mas que coisa que significa? Sim, porque essa obra aqui é uma ópera espacial, e para manter as palavras aqui, para manter as palavras do próprio Ian Fraser, o que nós temos aqui é uma ópera espacial, uma aventura louca e espetacular, tão boa quanto o Comiacarajé, com o Vatapá. Ou seja, e aí, como está dizendo aqui atrás, preste muita atenção na história que eu vou te contar. É sobre o cabra chamado Severino, que nem a morte conseguiu matar. Ele vive entre as estrelas e um crime vai investigar. Tudo isso ao lado dos amigos e da mulher, que nunca deixou de amar. Com o olho de Dendê e passado consegue ver, fruto de um feliz experimento, mas que veio a custo de muito sofrimento. Uma ópera espacial sem nada igual, que tem o swing de um carnaval, uma aventura louca e espetacular, tão boa quanto o Comiacarajé, com o Vatapá. Óbria do Ian Fraser, que o Ian Fraser já participou de lives aqui, veio falar sobre justamente novas configurações, o uso do folclore como matéria-prima. Dá o parabéns também ao Ian Fraser, pelo fato de que esse aqui é o primeiro romance dele, publicado pela Intrínseca. Então eu fico muito feliz de ver jovens talentos do Fantasma Nacional ganhando também editoras maiores do meio literário brasileiro, ou seja, mostrando um amadurecimento, uma aposta dessas mesmas editores no Fantasma Nacional. E aí, por conta disso mesmo, destacar aqui até a caixinha, a bela caixa que veio aqui junto com a obra do Fraser, que veio acompanhando, trouxe postais, veio com postais, veio aqui com um quebra-cabeçazinha, um joguinho aqui, de referente a esta obra, beleza? Além também das características fitinhas que tanto colorem o Fantástico no destino, beleza? Além também do botão aqui, maneiríssimo, beleza? Então, obrigado ao Ian Fraser, obrigado a Intrínseca pelo envio aqui da obra, ok? Falando também ainda de ficção científica, do campo da ficção científica, destacar aqui o recebimento de A Canção do Abismo, Onde Cumbi Algumas Jamais Esteve, sim, aqui a gente está falando da obra do Universo, aqui dessa Cumbi Fantástica, do Gilson Luiz da Cunha, Gilson Cunha, que é um dos mais premiados escritores da ficção científica nacional, então fica a dica para você conhecer, não apenas essa obra, mas também, essa aqui já é a terceira, desde a primeira, Onde Cumbi Algumas Jamais Esteve, e sempre salientando que, tanto na primeira obra do Gilson, quanto na segunda, quanto nessa daqui, é uma obra que dialoga com outros elementos, não é apenas ficção científica, é uma ficção científica que explora muito essa vertente cômica, bem na linha do Douglas Adams, do Guia do Mosteiro das Galáxias, beleza? Mas, por exemplo, no segundo romance dele, também tem diálogos com a obra do Lovercraftiana, então fica a dica para você conhecer aqui, e para você saber o que você vai encontrar em A Câncer do Abismo, onde o Cumbi Algumas Jamais esteve, você tem Porto Alegre, em 1915, um insólito viajante do tempo, um mundo de uma jovem paranormal, que pode ser o próximo passo da evolução humana, um nobre místico com um passado sombrio, um brilhante cientista condenado ao ostracismo, um encontro irreversível com o destino, cujo resultado os marcará para sempre, assim como toda a humanidade. Então, fica a dica, eu vou deixar marcado aqui embaixo, para você poder conhecer o trabalho do, não apenas desse, mas do Gilson Cunha, dessa sequência de obras aqui, que, por exemplo, no primeiro caso do romance dele, onde o Cumbi Algumas Jamais esteve, foi o vencedor do Prêmio Argos 2020, na categoria Narrativa Longa, e na mesma edição, conquistou também o Prêmio de Narrativa Curta, com o Conta Mulher que Chora. Ok? Então, fica a dica, a Canção do Abismo, onde Cumbi Algumas Jamais esteve, publicou o universo Cyphers, aqui do Gilson Luiz da Cunha. Beleza? Beleza. E fechando aqui a parte de ficção científica, destacar o recebimento aqui, dessa coletânea, Outros Brasis da Ficção a Vapor, do Davini Viganon, organizador. Davini, que também está sempre envolvido no Fantástico Nacional, e neste caso aqui, nós temos Outros Brasis da Ficção a Vapor, mostrar outros Brasis que não existiriam sobre lentes esfumaçadas. E sim, punk, não é estética vazia, é sangue, suor, fumaça e pura rebeldia. É sonhar um Brasil do passado com ódio do futuro, tá? E nesta edição, você encontra, você encontra, jovens talentos do Fantástico Nacional, assim como nomes bem conhecidos, você tem contos do próprio Davini Viganon, da grande Niquel e Vítem, do Eduardo Alós, de Amana, de Daniel Freitas, de Roberto Caúso, grande Caúso, assim como também do outro conto da Avenir Viganon, do Leno Lugas, do André Zé Cordenonce, também outro nome e sinônimo de steampunk, assim como de Fernanda Ameixeira de Godói, o Rubem Cabral também, o Renato Purihafico também, marca a presença, e o grande Ricardo Celestino. Fica a dica, Outros Brasis da Ficção a Vapor, se você gosta de steampunk, lembrando que eu vou deixar o vídeo marcado aqui em cima também, para você conhecer a história da literatura steampunk no Brasil, para você conhecer essa longa tradição do retrofuturismo em nossas terras. Entrando na seara aqui, com uma dica de horror, para quem gosta desse de Calafrios, O Demônio, Demidas, do Lemos Milani, publicação da grande editora Estronho, Estronho, que tem uma longa caminhada, Estronho, que faz parte dessas edições, do Fantástico Nacional também, das editores dependentes. Olha, eu gostei do formatinho aqui, formatinho que lembra aquelas edições de bolso, bem aquela tradição dos anos 60 e 70. E o que você tem aqui, do Lemos Milani? Quando o Guilherme, estudante universitário, se vê em sérios problemas financeiros, a oportunidade de um emprego temporário surge como um presente enviado pelo céu. O trabalho parecia simples, se dedatilografar uma novela de horror, ditada por William, um sujeito alcoólatra, severamente mutilado em um acidente de carro. Quatro horas por dia durante duas semanas. Poucos dias no ofício, no entanto, serão suficientes para fazer com que Guilherme reconheça a furada na qual se meteu. Conforme a história de William é contada, o rapaz passa a notar estranhos paralelos entre a narrativa em comum, envolvendo o suposto culto a um demônio, e os fatos desdobrados ao seu redor. Diante das sucessivas coincidências, dúvidas começam a ser levantadas. No fim, talvez Guilherme encontre respostas, mas provavelmente não será da forma que ele. Ele espera. Beleza? Surve o autor. Está aqui a foto. Está aqui a foto do Lemos. Bilani é advogado e escritor. Linceu sua atividade literária em 2012, participando de contos em diversas antologias da editora Estronho, casa na qual também publicou-se romance de estreia A Ascensão da Casa dos Mortos. Nasceu no Rio de Janeiro, erradicado no Itajaí, Santa Catarina, onde passa o dia imerso em trabalho constante. Gatos diabolicamente fofos e leituras aleatórias. Demônio de Midas é seu segundo romance. Fica a dica aqui de Demônio de Midas, de Lemos Milani. E, para fechar aqui, Fantasia, jovem talento, menino bom, João Marcos. Menino está lá dentro da turma do Como Cachões que Vê, que é o curso de escrita criativa e divulgação de marketing para escritores do Fantástico Cursos. João Marcos, o Círculo de Fogo. Existem muitos mistérios entre o céu e a terra do que se possa... Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que se possa imaginar. Belíssima edição. Parabéns, João, aqui por essa obra. Obre disso, né? Está aqui o João Marcos, Chiquenult, na obra aqui. Também tem a ficha dele. E o que você encontra aqui? O Círculo de Fogo, nessa obra. Como eu falei que é de fantasia. Ele corre desesperadamente pela floresta enquanto pensa em como vai sobreviver. Com frio e faminto, ele vaga apenas esperando o pior. E quando descobre ser vítima de traição do seu próprio irmão, Dominique Brompton é levado preso. Perdido e confuso em seus pensamentos, ele conhece uma jovem que pode ser a chave para o que ele procura. Mas nem todos são confiáveis, pois o poder e os desejos pessoais sempre falam mais alto. Mesmo que isso custe a vida de alguém submerso em uma luta interminável, Dominique terá que fazer escolhas e, com as próprias forças, tentar ao máximo se manter vivo em meio a uma falida aliança de paz entre os reinos. Os boatos de uma guerra deixam todos sob alerta. E nesse momento, magia e política se unem. Dominique deve decidir entre fugir ou lutar, vingar a morte do seu pai ou salvar a vida de alguém especial. Um paradoxo infernal que somente o Círculo de Fogo dará a última palavra. Beleza? Fica a dica também para seguir o escritor lá no arroba arroba João Marcos lá no Instagram. Beleza? E é isso, meu povo. Como eu falei, na próxima edição, próximo vídeo do Fantástico Curso, são as últimas dicas de 2022 do Fantástico de Autores Estrangeiros publicados no Brasil. Beleza? Obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Curso para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima. E aí